Esse é o objetivo que vocês devem atacar! Toma essa sacada! Olha lá, olha lá, olha lá! Tá vindo na moita! Tá vindo perto! Vem cá agora! Subiu! Down! Tá down! Meu Deus, meu Deus! Neutralizamos o objetivo dela! Se mexe! Volta já pra cá! Não! Tá cheio de morrida, né? Oh, delícia! Não! Ah, solto! Perco-Craveling City! Oh, meu Deus! Uau! Mano, mano, mano! Olha ali, ele marcou! O chale! Boa! 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 Toma isso ali! Eu vi três ali! Como tem que acertar? Vou soltar um nisso, entendeu? Ah! É uma boa ideia! E um só! Mas você nem tem como soltar um nisso? Eu não quero nada! Sim, mas se eu tivesse... É bom de sempre segurar! Já matei umas partes aqui, né? Eu... Fiquei! 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 e aí o 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